Baixe o aplicativo que ajuda a eliminar os focos do mosquito causador da DEI, do Zika vírus e da chikungunya. Basta localizar e enviar denúncia de qualquer cidade. Os técnicos vão tomar providências. Acesse www.juntospelasaude.org Localize, denuncie e elimine. Governo do Estado de Alagoas. Trabalhando sério. A gente chega lá. A gente chega lá.